O pó de café que a senhora entrou no lugar. Muito obrigada. O senhor viu Dona Santuza por lá? Não, não vi, não. Porra, recanto, tinha muita gente? Infelizmente, não. Olha, Deus que me perdoe, mas é muito bem feito. Quem mandou ela despedir o senhor? É, mas ela tá sofrendo muito, sabe, Dona Judite? Sofrendo por quê? A que horas a senhora vai ao bordo, Dona Judite? Depois do almoço. Eu vou com a senhora. Ah, tio Romano, ali é um lugar muito difícil da gente subir, sabe? Tem muita pedra. Eu já tô acostumada porque eu vou lá toda semana. A senhora ajuda muita gente necessitada, não, Dona Judite? A gente faz o que pode, né, tio Romano? Ali tá cheio de pai de família desempregado. O senhor não sabe. Sabe, Dona Judite, se todo mundo fizesse com a senhora, se tirasse um pouquinho do que tem pra ajudar os necessitados, o mundo seria muito melhor, não é? E o que é mais bonito é que a senhora faz tudo isso em silêncio. Isso faz com que a gente... O mundo, às vezes, parece tão feio, tão feio. No entanto, a gente encontra uma pessoa como a senhora que faz a gente acreditar de novo na natureza humana. Credo, tio Romano. Eu não mereço essas coisas todas que o senhor tá falando, não. Merece isso e muito mais. Sabe de uma coisa? Eu vou com a senhora humor. Se a senhora deixar, é claro. Tudo bem. Tá. Mais um futuro médico do mundo santo, hein? Vai ter uma grande criatela aqui, Renato. É, principalmente a feminina. É, eu espero que sim. Você pode ajudar seu pai lá no consultório. O que você acha, hein, Vinícius? Pode ser que ele tenha outros planos, né? É, pode ser. Ô, Sérgio! Sérgio, vem cá, Sérgio. É o Sérgio, meu sobrinho. Você lembra dele? Olha aí, tio. Olha aí o Renato. Opa! Como é que tá, Renato? Tudo bem? Tudo bem. E aí, veio pra ficar agora? Não, ainda não. Vamos dar uma voltinha aí. Vamos dar uma gira aí. E aí? Conta aí. Belo rapaz esse seu filho. Você deve estar orgulhoso dele, né, Vinícius? Ele pode ajudar você lá no consultório, que eu preciso de você na minha campanha. Vem nessa que é bom demais. Vem nessa que é legal. Ô, dona Vira, a senhora queria falar comigo? Mas só duas palavrinhas. Pois não, eu sou inteiro dispor. Olha, seu Bruno, não é fácil pra mim, viu? Mas eu não tenho outra alternativa. O senhor não é parente dela, eu sei. Mas o seu filho é. Bom, mas de quem que a senhora tá falando? Da dona Grace. Ela que pare com isso ou eu quebro a cara dela. Da dona Maria da Graça. Ela tá virando a cabeça do meu irmão. É uma sem vergonha.